Alô, graxeiras e graxeiras! E aí, tudo bem com vocês? Olha só, que a Kombi é um dos carros mais procurados para fazer motorhome, isso a gente não tem dúvida, né? Não é segredo para ninguém, porque de fato, devido ao custo inicial aí de você ter uma Kombi e transformar numa casa, é mais barato do que você fazer isso numa van, que a gente tá aqui com uma Sprinter, então a gente decidiu fazer esse vídeo, tanto para esclarecer algumas dúvidas da galera aí, que a gente viu que tem muita gente produzindo conteúdo sobre viagem de Kombi, mas às vezes não fala, né, o básico para você iniciar um projeto, será que a Kombi realmente é um carro para você que tá aí pesquisando qual carro iniciar esse projeto? Eu tenho certeza que você está aqui nesse vídeo buscando essa informação, então já vai se inscrevendo, deixando o like, que tá rico de informação, né? Primeiro, eu acho que vale a gente destacar alguns dos benefícios, os pontos positivos de você colocar para investir a sua grana numa Kombi. Agora o desafio você, Grazi, porque tem mais de 560 vídeos aqui nesse canal, você falando de mal intenção. E tem benefício ainda? A Kombi quebrando e não sei o quê, ixi, a Kombi não é tão boa assim. A verdade, galera, é que a gente resolveu criar esse canal justamente para ajudar as pessoas que têm uma Kombi. E a gente não vê muito isso em relação a uma van, por exemplo, né? É difícil você ver um canal que é especializado, que tá ali dando todas as dicas. Por quê? Porque são ferramentas ferramentas muito específicas para você mexer nesses carros. São manutenções muito mais complexas, manual técnico, às vezes, para tirar ali um motor, você tem que desmanchar metade do carro. Então, às vezes, até para essas pessoas, não é que é maldade, né? O mecânico especialista em Sprinter e em van, ele acaba não criando um conteúdo específico porque não tem tempo. Ou eu ia produzir para um mecânico mesmo, né? É. Então, a Kombi, gente, aí o primeiro ponto positivo dela é que é um carro compacto, né? É um carro que você entra em qualquer lugar. Então, muitas vezes, você vai no mercado aí para fazer a compra, para fazer a sua viagem. Se você vai com uma van dessa aqui, você já não entra no mercado porque tem lá um limitador, né? De altura. A Kombi entra em qualquer lugar. Ela é um carro que você pode estacionar meio que passando despercebido, né? Então, você está num lugar mais turístico, assim, você para com a Kombi, não é que chama tanta atenção, né? Vai vir alguém te encher o saco para você sair dali. É mais difícil isso acontecer. E é por isso que ela se torna um carro Versace. Então, ela tanto pode ser para aquele carro de final de semana de viagem, motorhome, mas também seu carro do dia a dia, né? Você quer colocar sua família ali. É um carro que ocupa até nove pessoas, se não transformada para motorhome. É, não nos merecendo, logicamente, porque quem tem um carro desse aqui, logicamente, tem muito mais conforto, né? Não vamos negar, não vamos ser hipócritas e falar que não, né? Tem muito mais conforto. Você fica em pé e tal. Mas a Kombi, ela também não fica para trás, porque tem gente que adapta aí, né? Tem como você erguer o teto da Kombi. Então, você acaba que fica em pé também. Dá para você ter praticamente todos os cômodos de uma casa ali dentro. Não tem as divisórias, mas você enxerga ali o quarto, o galo cantando no fundo. Isso. É, o quarto, né? Você é uma cama bem boa ali de um metro e dez por um metro e vinte, né? Por um metro e oitenta, né? Desculpa. Por um metro e oitenta. Tem o guarda-roupa, tem cozinha, né? Fogão, pia, geladeira e tem gente que coloca até banheiro na Kombi. Pasma, entende? Tem gente que coloca banheiro, tá passando uma imagem aí para vocês. Então, tudo vai na criatividade, né? E qual que é o intuito do seu projeto, né? Se você quer morar na Kombi ou se você quer ter ela aí para passeios de final de semana, ela atende super bem. Por isso que esse é um benefício dela. Por ser um carro simples, você consegue fazer várias alterações na carroceria dela e consegue fazer tudo isso que a Grazi acabou de falar. Também, ela existe duas versões, né? Ou mais, na verdade. Tanto ali com o vidro, né? Então, você, ah, eu quero mais um ambiente mais clean. Ou furgão, que você consegue fazer um projeto ali totalmente fechado. É, para quem não quer, quer ter mais privacidade, acaba optando pela furgão e coloca uma janelinha de motorhome mesmo na lateral ali e dá super certo. E, lógico, que talvez você está se questionando, né? Mas eu vi que tem alguns modelos de Kombi, que é o motor refrigerado a ar, motor refrigerado a água, o que que é isso? Explica direito. A gente já tem vídeo aqui no canal sobre isso, mas não se preocupe que a hora que esse vídeo acabar, a gente direciona a você para, né, tirar essa dúvida, né? Qual que é melhor, qual é a nossa opinião sobre esses carros, né? Qual o outro benefício que a Kombi tem em relação a um carro que é um pouquinho mais caro aí para você, né, comprar e ter? O outro benefício que sabe o que eu acho que é? Disparado ou não? Não é disparado. É que as pessoas esquecem. Que as pessoas esquecem. Vai lá. É em relação aos impostos. E eles tentem pagar? Porque alguns anos de Kombi, aí dependendo de qual você escolher, é isento de IPVA. Então, já pensou? Você não precisa pagar documento, gente. Isso daí já é uma baia, uma baia adianta para a sua vida. E, ah, mas tem seguradora que não aceita e tal. Não, já existem seguradoras específicas para motorhome, então você consegue sim ter um seguro de Kombi, tanto de van, então tem empresas já especializadas no mercado atendendo essa demanda. Você tem um carro, você tem que zelar da documentação, os impostos, não tem como você deixar de pagar, senão você não consegue rodar com ele. Ah, e sabe outra coisa também? A Kombi é fácil de dirigir. Embora muita gente tenha medo, porque a Kombi tem folga na direção e não sei o que. Gente, se você deixar um negócio bem revisadinho ali, olha, comenta aqui embaixo, você que tem Kombi e viaja muito tempo, comenta aqui a sua experiência com a Kombi. Fala assim, a minha experiência quando a gente dirige tantas Kombis aqui, ou a nossa Kombi no Brasil, né? Uma coisa que eu acho um máximo é que é o fato do vidro, ele tá, você tem uma visão ampla, né? Então você tá sempre enxergando a Kombi. Sempre na frente. Sempre na frente. E sempre na frente mesmo, porque daí forma um transo atrás, aí você tá sempre na frente mesmo. É, às vezes as pessoas confundem. Tá vendo esse carro ao nosso lado aqui? Olha a coluna dele, ele tem um ponto cego ali, que às vezes numa curva você não consegue ver um pedestre, alguém, um ciclista, alguma coisa assim. A Kombi não é um carro que você vai sair a 200 por hora. Esquece, você tem que ter paciência, é um carro que você tem, é um estilo de vida, sabe? A gente fala assim que você que tem Kombi, só que tem uma mentalidade totalmente diferente do comum. Não é porque o carro já é diferente em si, né? Mas, vamos imaginar assim que você já tem outra vibe, né? Não é que você tá, quer sair, chegar lá, andar a 200 por hora mas não tem necessidade disso. Um outro benefício muito legal da Kombi é a manutenção, tá? A gente falou já que pra fazer algumas manutenções num carro grande desse, às vezes você precisa realmente levar em um especialista, porque você não tem como fazer isso na rua. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma Kombi é um ponto 4 flex. É um trabalho muito chato, um trabalho muito, vamos dizer assim, preciso que você precisa fazer nela. A troca da correia dentada, que é muito importante. Ah, e sabe que até pensando nisso, a gente desenvolveu um kit específico pra você ter dentro da Kombi. Coisa que nesse carro aqui, como o Charles falou, como é que você vai fazer a troca de uma correia dentada? Uma troca de óleo. Uma troca de óleo. O óleo desse carro aqui tem uma chave especial, sabe? Então você não vai ter ela aí. E no nosso kit que a gente criou, mostra aí pro pessoal. Tá aqui, ó. Tá lá no nosso site, bem legal. Depois você dê uma olhadinha. A gente não vai abrir aqui agora que não vai cair as ferramentas. Vai estar passando uma imagem na tela aí pra vocês. Tem uma bolsa toda estilizada da versão Havaí. Tem a bolsa, né, normal, convencional, preta. E ela tem assim, possui diversas ferramentas, mas as que você mais vai precisar durante uma viagem ou um passeio de final de semana. Numa emergência, aquilo ali vai te salvar e você não vai precisar gastar com guincho, né? Eu vou dar um exemplo desse kit de ferramenta aqui. Não, ó. Segura você aí, graças. Tranquilo. Tranquilo. Cabe no banco ali de trás da Kombi. Tranquilo. Então, ó. Com essa ferramenta aqui, você consegue fazer regulagem de válvula de uma Kombi-Ar, baixar o motor, o embreagem, freio, suspensão, correia dentada, bomba d'água da Kombi 1.4 Flex, regular a suspensão. Ambas as Kombis, tá? Rolamento. Praticamente todas as manutenções de seme elétrico, freio... Só que aí que tá. Quem tá assistindo agora desistiu já de comprar Kombi desses problemas que a gente tá falando. Tá pensando que vai viver, vai viajar e consertar Kombi. Mas, gente, calma. Por que a gente fala tanto em manutenção? Por que a gente mostra tanto em manutenção? Porque essa é uma vantagem de você ser inscrito aqui no canal, é que você fica por dentro de tudo e de todos os problemas que podem acontecer na Kombi. Então, dificilmente você vai chegar num mecânico, né? Pra fazer uma revisão preventiva, que seja uma corretiva, e você vai ser enganado. Dificilmente. Por quê? Porque se você acompanha os nossos vídeos, você sabe por onde começar. O canal Braxar, ele dá um suporte técnico pra proprietário de Kombi. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Então, não tem como você ficar perdido nessa, né? E sem contar que, como a gente tá falando dos pontos, se é que a gente pode citar assim que é um ponto negativo, que é essa questão das manutenções, eu enxergo como um ponto positivo. Porque, além de você mesmo conseguir resolver muitas coisas e seguir, ter uma viagem de baixo custo, porque as peças da Kombi, se você precisar fazer hoje, abrir um motor, uma coisa assim, em comparação com um carro de porte maior, com certeza você vai gastar muito mais. Então, coloque na balança. Eu gosto de falar preço, né? Às vezes o pessoal tem curiosidade, não tem nem ideia quanto custa. Um cabo de embreagem é R$ 26,00, R$ 27,00. Uma pastilha de freio é R$ 50,00, R$ 60,00, né? É muito barato. Vamos ser sinceros, é muito barato e dura. É uma coisa que você troca agora e demora tempo pra você trocar de novo. As pessoas pensam assim, ah, mas a Kombi tem problemas crônicos, como folga na direção, problema para engatar a marcha, superaquecimento. Só que isso tá sendo resolvido. A gente tem pessoas, inclusive nós, né? Que estão trabalhando pra justamente trazer mais conforto e segurança pras Kombis. Então, se você tem uma Kombi motor refrigerada a água, que é a Kombi 1.4 Flex, de 2006 a 2013, né? Essas Kombinhas aí, dificilmente você vai enfrentar um problema de superaquecimento se você tiver colocado aí as tubulações em inox que a gente desenvolveu, revisar o sistema de arrefecimento, colocar aditivo, água desmineralizada na proporção correta. Então, esse problema você elimina. E esse é um problema crônico, então não vai mais existir, né? Você vê, a gente tá tentando falar dos problemas, dos pontos negativos da Kombi. Só que a gente tá dando solução. Tá dando solução, então tá difícil de falar pra vocês os pontos negativos. Tá, mas aí eu comprei uma Kombi e aí você vai falar assim, pô, eu não paro de dar maltenção. Tá, a Kombi mais nova que você vai encontrar hoje, 2023 no mercado, é uma Kombi de 2013. Então, ela já tem 10 anos, tá? É normal que ela rodou, tem vários componentes com desgaste. Então, você seguindo um cronograma de trabalho, encostar, você comprou essa Kombi, você não sabe o que foi feito, faz de para-choque e para-choque uma revisão bacana. Faz com as prioridades também, né? Não vai sair e investir em um monte, aí primeiro se faz aquilo que é prioridade. Segurança, ítens da suspensão ali, o freio, né? Motor, não é que vai fazer, mas revisar. Às vezes é um vazamento de óleo, alguma coisa simples ali, de baixo custo que você evita um problemão lá na frente. E a gente pode falar por experiência, né? Quando a gente tava com a oficina aí no Brasil, da maioria das Kombis que a gente recebia, sempre foram Kombis muito bem cuidadas, assim. Então, o antigo proprietário cuidava, quando vendeu, passou, a pessoa continuou cuidando. Mas, raras exceções, apesar de que agora, como o mercado tá bem aquecido, né? Então, a procura pra esses carros tá cada vez maior. E você acaba comprando uma Kombi de leilão, uma Kombi sucata, né? Que a gente fala, essas Kombis que vêm... Kombi de frota, né? Às vezes era de uma empresa lá que tava na mão do motorista. Ele não cuidava, o motorista não tinha cuidado. Sabia que daqui dois anos, três anos, a empresa ia trocar por um carro novo. E essas Kombis estão em circulação e muitas vezes é essas que estão disponíveis aí pra você comprar. Então, muito cuidado com a aquisição. Procure sempre pesar na balança se você vai ter prioridade, né? Gastar com funilaria. Então, você procura uma Kombi que tá melhor de mecânica, pra você não gastar tanto com isso, mas vai ter que investir na funilaria. Ou os dois, né? É. Infelizmente, tá difícil achar carros em bom estado de conservação, com um valor, assim... Justo. Justo, né? Esse não é um ponto negativo, tá? A gente colocou ele aqui no ponto negativo. Comprar um carro desse de frota, desse carro aqui, ó. Arrepiaram ele. Mas não é pra você deixar de comprar esse carro. Compre, mas pagando o valor justo. E faça as manutenções. Não compre achando que esse carro tá pronto pra você fazer ali uma transformação de home, ou colocar sua família dentro, sair viajando por aí. Não. Pra não se frustrar, né? Pra não se frustrar, porque o que mais a gente vê aqui no YouTube é a galera fazendo carro, gastando maior tempão construindo carro. E deixando perfeito, maravilhoso. Mas não investiu um centavo na mecânica, porque o antigo proprietário falou que tava perfeito, daí sai, anda 100km e a Kombi estraga. Tá revisadinho aí, patrão? É, essa é a história que o antigo proprietário fala, né? Que tá revisado. Não caia nessa, gente. Porque é um carro antigo. Não dá pra gente ser... Não dá pra gente negar que tem alguns problemas, mas que podem ser resolvidos se você tiver na mão de um bom mecânico. E... E conta com o nosso. E conhecimento também, né? Conte com a gente, com o nosso canal. Porque é pra isso que a gente tá aqui. Inclusive, se você quer comprar uma Kombi e não achou ainda, manda um e-mail pra nós, porque volta e meia aparece um seguidor nosso. Um antigo cliente que tá vendendo a Kombi. E a gente consegue dizer, né? Se essa Kombi tá em bom estado ou não. Aonde tá essa Kombi? Porque tem cada Kombi bonita que aparece da dó. Dá vontade de comprar todos, mas não tem no guardar. Não tem como, não tem como. Galera, o seguinte. Vamos combinar uma coisa, tá? Esses carros... É um sonho, né? Todo combeiro que... Que quer evoluir pra um carro... Vai pra esses carros, né? Questão de montagem. Vamos fazer um comparativo, Graça? Vamos aproveitar que esse carro aqui... Acabou de ficar pronto. Vai ser entregue, né? O Lucas fez a montagem aqui. E o cliente vai vir buscar essa semana. Então, a gente vai aproveitar pra fazer um mini-tour ali pra vocês. E mostrar que, lógico, é um carro super confortável. A gente... Claro que todo mundo gostaria de ter um carro desse, né? Mas é nem sempre o bolso dá certo. E a vibe também, né? E a vibe também, né? Eu gosto, assim... Hoje eu gosto... Sempre gostei de Kombi, né? Eu gosto da Kombi, então... Não tem, gente. A gente foi pra Califórnia. Até não vou ter essa novidade aqui. Porque a gente não gravou vídeo nenhum pro canal. A gente passou uns dias de férias lá. A gente teve a experiência de passear pelas ruas da Califórnia lá. Muito bacana. Muito legal a viagem. A gente gostou todo o litoral californiano. Postamos tudo lá no Instagram. Então, se você ainda não segue a gente lá, olha lá no nosso perfil. E a gente pôde perceber, assim, que não importa onde você esteja. Se você tá com uma Kombi, passou na estrada e deu uma buzinadinha, se o outro não responder com a buzina, é porque às vezes a buzina dele tá estragada. Não passou. Nossa. Mas, se você fez assim pra ele, fez... É, beleza. Mas é incrível. Certeza que ele vai corresponder. Porque Combeiro que é Combeiro, é Combeiro em qualquer lugar do mundo e ele reconhece... É tudo igual. A família, né? Então, sem contar que tem essa comunidade gigantesca aí que a gente gosta muito. E é a nível mundial, né? Passou 30 Sprinter. Passou uma Kombi lá, não tinha nada a ver com o negócio. Todo mundo parou lá pra Kombi. Vamos pro tour. Esse carro aqui é uma Sprinter, não é da Extralonga, né? É a curta. Mas, ela foi feita com base num projeto que tem pra vender num site, né? E que vende o projeto pronto, assim, né? Então, já vem com as madeiras, tudo cortadinho, tudo bonitinho. Basta você fazer a montagem dentro do carro. Inclusive, vem até esses bancos aqui, ó. Pronto pra montagem. Vem com a cozinha, tudo. É só você colocar no carro os parafusos lá. Não é só, né? A gente tem que passar elétrica, hidráulica. Mas é uma coisa bem prática, assim, que a gente achou bem legal esse site. E aí, o Lucas fez a montagem. Olha só que bacana. Ficou muito legal. Ali na frente, ele tem os bancos que podem ser gelatórios. Isso a gente também consegue fazer na Kombi. Esse banco aqui, ele rebate, vira uma outra cama. E aí cabe pra quatro pessoas esse motorhome. Quatro pessoas, né? Coloca uma mesinha aqui e fica legal. Parte da cozinha, ó. Tudo compacto. Os mesmos que a gente tem aí na grande maioria dos motorhome. Torneirinha que retorna, tá? Olha só que pequenininho. Essa é muito legal, tá? Armário, né? Bastante armário. Iluminação. Toda parte do sistema de controle aqui da parte elétrica. Aqui, ó. Tá sem o colchão, mas ó. Uma baita cama muito grande. Aqui também cabe umas quatro pessoas aqui do tamanho dessa cama, né? Nossa, é gigante. Porque essa cama foi feita pra dormir de comprido assim, né? Não de lateral. E tem também uma escadinha, né? Olha só esse mecanismo de escada. Uma ideia, ó. Pra quem tá construindo, ó. Excelente de ideia, beleza? A geladeira fica aqui, ó. A geladeirinha aqui. Recolhe a escada, ó. Muito legal mesmo, moçada. Então, ó. Esse é um carro, tudo bem. É uma Sprinter. Você fica em pé. Ela é comprida. Dá pra fazer uma montagem show. Bacana. Mas, às vezes, é aquilo que a gente acabou de falar. Você mora num prédio, mora num condomínio. Você até gostaria de ter isso, mas... Não é que você não pode ter. É porque não dá. Na tua casa não cabe um carro desse. Agora, vamos fazer um tour na combinha ali? Pelo. Nesse caso aqui, o cliente não quis banheiro, né? Mas aí, até pra ter colocado um banheiro aí atrás, né? Tranquilamente. Dá pra diminuir essa cama, colocar essa cama de lado. Os projetos é infinito, né? O céu é o limite, né? É. O bolso é o limite, na verdade. Também. Ó, já tem uma combinha aqui. Ela é de 93. Normal. Igual é uma com brasileira, tá? Não tem nada de diferente na parte mecânica. Bem simples, ó. Motor com carburador só. Alternador, né? Tudo normal, original aqui. Exatamente. Só revisado. E vai longe, tá? Essa combinha roda todo dia aqui, ó. Não dá problema, tá? Então, bem revisado, não tem problema. Não vai ter estresse. Já é uma montagem. Essa é quatro pessoas? Essa é pra quatro. Então, ela aí, como a gente tinha comentado pra vocês. É uma combi que ela tem os cômodos. A única coisa que tá faltando é o banheiro, né? Mas, aqui tem a cama, ali tem o guarda-roupa. Aqui tem a cozinha, fogão, pia, geladeira. Até por sinal que essa mobília aqui é muito mais bonita do que a Sprint. Não é puxando o saco pra colo, não. Mas as coisas aqui ficou mais... É, não. Esse projetinho tá bem bacana. E o ponto alto dela aqui, que é alto mesmo, é o teto, né, gente? Que eu não vou armar aqui agora que ela tá quase pronta pra locação. Então... Mas o teto dela arma, tal. Dá pra você ficar em pé. E tem uma cama pra mais duas pessoas ali em cima. Ó, dorme dois aqui em cima. Dorme dois aqui embaixo. Tem guarda-roupa, cozinha. E mais todo esse salão aqui pra você ter a... A parte de bagagem mesmo, assim, do dia a dia, né? Pra quem... Muita gente que é viajante, ou que pretende viajar, ou que não quer, só que quer ter uma Kombi, pra criança, brinquedo, família, pet, não tem carro melhor. E pra você que ficou até o final do vídeo e quer saber qual o recado que eu tinha pra dar é que a gente tá com uma super promoção lá no site da Loja Graxá. Você que vai comprar o kit de tubulação em inox vai levar a chapa decletora pelo valor de lançamento. Então aproveite, porque é enquanto durarem os estoques e o cupom pra você usar na hora de finalizar a compra tá aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Tem o site ali, tudo certinho. Se você tiver qualquer dúvida, manda um e-mail pra nós que a gente tá ali pra te atender que a sua Kombi pede, a gente faz. E se você ainda assim tá em dúvida de qual modelo de Kombi escolher, clica aqui, ó, nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai sair de lá sabendo tudinho sobre como motorar, como é 1.4 flex. e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!